MEGASPACE Gosto Então vamos lá, vou te colocar na situação difícil agora, olha só Os carros sonorizados, arrancada de carros, cavalo de pau O que eu prefiro? Cavalo de pau Difícil né? Agora vem cá você Eu perguntei pra ela, o que você prefere? Arrancada de carros, show de motos, carros sonorizados ou cavalo de pau? Eu prefiro arrancada de carros Te fascina mais? Sim Faz você tremer O coração bate forte Ah certo, tá vendo? Não tem como fugir daquela chamada realidade Eu achei mais duas amigas pra conversar aqui, tudo bem? Tudo bem O que você prefere aqui no MEGASPACE? Arrancada de carros, arrancada de motos, você prefere cavalo de pau ou os carros sonorizados? Arrancada de carro Seu nome qual é? Edwana Edwana, vamos ver o seguinte, você vai olhar pra ele, vai ficar quietinha Nós vamos mostrar o olho da Edwana Olha lá, tira o cabelo aí Olha lá Celso, fecha o olho dela lá Pode ir tranquila aí, fica olhando pra ele lá Bom, você vem sempre aqui? Não, as vezes, é muito difícil eu vim Gosta muito? Gosto O que que te fascina mais nessas opções que eu dei pra ela? O som O som? É pra onde você tá indo agora? É Tá indo lá pros carros sonorizados, daqui a pouquinho nós vamos lá também Celso Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos andar aqui agora e vamos cair pra pegar essa rapaziada que anda de moto aqui Você acelera lá na pista ou não né? Já acelerei E dá pra dar uma tremidinha? Dá A emoção é forte né cara? É bom pra c****** Nós vamos ter que pôr um pi aí, é bom pra piu Beleza querido, valeu Valeu, o pessoal que acelera de moto aqui, você acha que as motos pequenas levam uma vantagem sobre uma moto muito grande? Tipo, você pegar uma 600 ou uma 900 por exemplo, em cima de uma 1200? Com certeza a moto de menor porte, 600 idade, tem uma saída melhor né? Porque ela tem um pouco menos de torque, mas de final ela não aguenta acompanhar não Os 201 dá pra buscar? Dá pra andar perto A emoção é forte por lá, tá vendo? Vamos chegar aqui, aqui é onde é que o pessoal come, os meninos comem E tudo bem? Hum Qual o seu nome? Matheus Quantos anos você tem? 6 Qual o seu nome? Uhum Qual o seu nome? Lucas Quantos anos você tem Lucas? Que legal, tem 3 anos bicho, barato Isso é bom né, porque já nasce piloto né? É, já ingressar na carreira né? Já tá no mundo do esporte Exatamente Então tá bacana E domingo vai pro Mineirão E domingo vai pro Mineirão Então você vai pro Galo? Vai Tá bom E vocês dois aqui, me conta aqui, você é a primeira vez não? Primeira vez Tá gostando? Tô, tô adorando Você é a primeira vez? Primeira vez Tá gostando? Gostando muito E conta aqui, como é que você ficou sabendo? Você veio por quê? Porque o pessoal de Sete Lagoas, pessoas de Sete Lagoas sempre vem pra aqui, sabe? Faz a maior divulgação Deixa eu aproveitar e mandar meu abraço pra Sete Lagoas, onde a gente tem audiência muito grande Aliás, nós entrevistamos, você é a sua menina de Sete Lagoas, lá na Motofair É Tem uma empresa lá, como é que chama? É Motax? Motax? É isso? Não, eu não Tem uma empresa lá em Sete Lagoas de motos? É, Motomax Motomax, tá vendo? Seu nome? De fila Você prefere arrancada de carro, moto ou cavalo de pau? Moto E você? Carro Que briga, você é seu namorado? Namorado E um gosta de carro, não briga não, né? Não, não briga não Termina tudo na paz? Tudo na paz, tudo no amor, né? Você leva ele na garupa? Não Se você for andar de moto, você leva ele na garupa? Não Vai pensar ela, vai pensar Aqui, voltamos já, voltamos já O patrão tá chegando aqui, Celso Nós vamos andando, e a gente tá de frente com o Caliço É bom a gente encontrar o Caliço, porque eu transfiro pro Caliço Todas as perguntas que me são feitas Aí a pergunta é, o Caliço vai aumentar a pista? Vai, quando fica pronto? Com a palavra o patrão, boa noite patrão Vamos, estamos aumentando a pista Se Deus quiser, este ano, ela estará pronta E nós, vocês, eu, você, a Mauri Vamos correr a nova pista, 2.500 metros Subidas, descidas, curvas apertadas, emoções Se andar na minha frente, você, a Mauri É justa causa, está dispensado Tô demitido, caralho Vamos combinar, e o Caliço vai virar ao mesmo tempo Vai ser filinha, Caliço na frente e a Mauri atrás É bom, tá bom também Dois lanternas Vamos aproveitar, como é que você chama? Genival Genival é de onde? De Hortolândia São Paulo? É, São Paulo-Campinas São Paulo-Campinas, né? É Estão com a Triway É, a gente tá começando a montar agora de novo os triciclos, né? Com o motor AP 1.8 Não, o motor 1.6 do Fox Ah, o do Fox? É, agora é 1.6 Vai ser aspiradinho É, aspirado Depois vem uns turmos É, aí depende do cliente, né? Do gosto do cliente, entendeu? Fala o turmo também Campinas assiste a gente pela internet Um abraço pra Campinas Ah, olha aqui, ó Olha que legal Deixa eu pegar a família unida aqui Fala seu nome Pedro Quantos anos você tem? 8 Fala seu nome Nicolas Quantos anos você tem? 10 Você é a? Tatiana Tatiana é esposa do Dadi Da família do Costa Que tá sempre aqui Poucas vezes você vem aqui, né? Você estuda à noite? Trabalha à noite? Trabalho É, não, você é mentirosa Aí fica toda uma cor dos meninos Mas é legal, né? Muito Ah, hoje você vê porque eles vieram Você sempre viveu esse mundo, né Tatiana? Do pega, enfim Dos carros de competição por causa do Dadi, né? É, há muitos anos já Não vai largar, né? Só se largar o marido Então não vai largar tão cedo Obrigado pela presença Tá gostando? Eu tô Tá gostando, Pedrão? Muito Muito Tá vendo? Esses meninos tudo vão ser piloto, valeu Vem, né? Você prefere o cavalo de pau, arrancado de carro ou motos Ou os carros sonorizados? Os carros sonorizados Tem protetor de ouvido? Não Tá acostumada? Já tô E você, o que prefere? É, só um automotivo mesmo Tem jeito, né? É Olha pra onde elas estão indo, você quer ver? Lá pros carros sonorizados? Vamos pra lá Vai lá Vamos aproveitar pra... Vamos ficar em cima da moto, hein? Pra conversar com o recordista do Meg Space Você trocou de moto? Não, só experimentando aqui, a moto toca de um companheiro Tá mano, só a sua CBR 1000? A minha CBR 1000 E essa aqui? Também é uma 1000, só que um ano mais velho, uma 2007 Tá, o tempo do recorde seu é 7 e 9? Hoje eu fiz 7 e 9... 958 Com essa moto? Não, com a minha Essa aqui eu tenho que olhar agora ali Pra ver o que virou É o recordista, né? Todo mundo tá correndo atrás do homem O recorde nasceu pra ser batido Nasceu pra ser batido Até por mim mesmo Vamos pegar o Dadi O Dadi tá acelando Tu cantei carro hoje também, né? Sabe quem que eu encontrei aqui hoje? Mostra pra ele quem que eu encontrei Mostra aí, televisão e parte mágica Tup! Tatiana, rapá Tá aí com meus meninos A esposa do Dadi com o Pedrão Com o Nicolas, todo mundo Falei com ela que ela só vem com os meninos Vem que tem que ela tomar conta, né? É, ué, senão não tem jeito não, né? Qual que é o tempo que esse carro virou hoje? Agora eu não sei A melhor até agora é 7 e 8 7 e 8 total? 7 e 9 total, 7 e 8 de pista É, brigando pelo recorde Com certeza Tá acertadinho? Tá bom O que que tem aí debaixo do capô? Tem uma tripla? Tem uma... 44, 3x44, motorzinho alto Dói, né? Modelo antigo ainda, o motorzinho Vai melhorar ainda? Vai, com certeza Vai lá Dadi, vamos lá então Ah, muito bem Você viu aí o som pesado que o Marcola tem Você tinha sumido o tempo, né? Deu uma renovada no som? Deu uma parada, troquei meu carro Tinha uma estrada preta Vendi a estrada preta Montei agora uma Saveiro com um motor mais forte Acabei de ter mais energia Pra ter um grave mais forte Pra galera que tá lá do Atlanta e gosta do carro sonorizado Mais ou menos o que que se tem ali de potência? Quais os equipamentos são mais usados? Olha, eu tenho 3 SD Duas de 5 mil Uma de 3 mil Duas bandas performance De 1.200 Dá pra mexer um pouquinho, né? Balança bem, né? Bate muito grave Você vê aí é... 10, 13... Uns 15 mil Bates de potência É muita força Quanto que custa mais ou menos isso? Cara, não tem noção Mas passa ele dos 50 mil, né? Passa dos 50 mil, mas é um hobby gostoso Que eu tenho pra mim Como todos tem, né? Uma diversão bacana É uma coisa que não tem limite O som automotivo hoje não tem limite mais em Belo Horizonte É, isso aí vale a pena a gente ressaltar também É o seguinte Que a galera que gosta Não quer dizer que você tem que gastar 20, 30 de cara Você vai aos poucos comprando os equipamentos, né? É igual eu comecei Eu comecei com o estilo Com dois alto-falantes Do estilo eu passei pra estradas Com dois, três, seis, oito e dez E ano que vem tem novidade Marcola, conta aí o som do Massola aí Olha que espetáculo aí, vai lá